Aqui, Jeremias 13, e o versículo 16, diz a Bíblia assim, Daí glória ao Senhor, vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, Olhe bem irmãos, medite nesse versículo, Daí glória ao Senhor, vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, E antes que tropecem vossos pés nos montes cenebrosos, Antes que esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte, E a reduz a escuridão. Vimos aqui irmãos, que o Senhor humano, Falou em sombra, falou em escuridão, até a luz treme, né? Irmãos, se nós olharmos aqui, Todo homem, toda mulher, Que serve ao Senhor, Jesus, Ele está dizendo assim, parafraseando, Glorifique a Deus, Confie em Deus, Porque tem momentos na vida do homem, Que vem as trevas. É, ou não é? Daí glória ao Senhor, vosso Deus, Antes que Ele faça vir as trevas. Mas então, nós pensámos, Então a nossa vida deve sempre estar firme, E glorificando, Porque o momento, Crítico, Ele vem, O problema de dificuldade, Ele vem, E quando Deus, Ele permite vir, Nós temos que estar revestidos, E confiando no Senhor, Sabe por quê? Porque se as trevas vir, E nós não der glória, Não confiar em Deus, Nós vamos tropeçar, Nos montes, Que não vamos enxergar. Aí é o peito, Que Deus nos ajude, Que possamos sempre, No momento mais difícil da nossa vida, Confiar em Deus. Esses jovens irmãos, Eles nos deram um grande exemplo de vida, Um grande exemplo a ser tomado, Esses jovens aqui, Eles confiaram no seu pastor, Aquele pastor, Aquele pastor, Aquele pastor a qual nós lemos aqui no princípio, Na leitura introdutória, No salvista Davi, Então irmãos, O que eu quero dizer esta noite, Vamos aprender, Vamos confiar, Mais no Senhor, Precisamos mais do que nunca, Ter uma confiança em Deus, Para que nada nos falte, Louvado seja o nome do Senhor, Irmãos, Quando nós temos a angústia, A tristeza na nossa vida, Como começa a nos faltar as coisas, Nós com certeza, Estamos deixando de confiar em Deus, Porque a Bíblia diz aqui, O Senhor é o meu pastor, Ele é meu, E se Ele é meu, Ele me dá autoridade, Ele me dizia para a igreja, Que nada vai me faltar, E nada pode faltar, Para nenhum dos irmãos aqui, Não pode de jeito nenhum, Irmãos, Não pode faltar a salvação, Na nossa vida, Não pode faltar a alegria, A esperança, No arrebatamento, Na nossa vida, Não pode faltar de jeito nenhum, Quando Deus não é nosso pastor, Irmãos, O que acontece com a nossa alma, A nossa alma não tem refrigério, Quando Deus não é nosso pastor, A nossa alma começa a andar, Pelo caminho da injustiça, Quando Deus não é nosso pastor, Irmãos, Ele não abraça a nossa causa, Mas quando Deus é nosso pastor, O que acontece, O salmista e Davi diz, Ele me faz, Refrigerar a minha alma, A minha alma refrigera nele, Porque Deus é o meu pastor, Louvado e agradecido, É o nome do Senhor, O Senhor é o meu pastor, Nada me faltará, Ele me faz, Ele me faz repulsar em pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, Oh irmãos, Aquele jovem, Mediante aquele calor, Aquele calor imenso, Olha que presença real, De Jesus lá dentro, Fez refrigerar a alma deles, Lá dentro do fogo, De uma forma tão linda, E tão maravilhosa, Porque eles confiaram, Eles sabiam que Jesus, Era o pastor deles, Eles confiavam no Deus de Israel, Que aprenderam com o pai deles, Eles tinham as suas almas, Refrigeradas lá dentro do fogo, Dentro da situação, E é isso irmãos, Quando nós, Quando Deus é o nosso pastor, Nós temos refrigério, Dentro da nossa alma, Irmãos, Quando a gente está com muito calor, O que a gente faz? Hã? Liga ventilador, O que mais?